oi balinha que que é isso meu como você é dócil meu tô com o papai agora ninguém chega perto e você sua faunciana puxadora de roupa de varal esse aqui é um mord que vergonha vai mel vai mel vai mel velinha O que foi? Deita a balinha. Deita a balinha. Deita a balinha. Pelo menos isso você sabe fazer. O que que ta? Dá um sorrisão. Dá um sorrisão. Dá um sorrisão para o pessoal. Dá um sorrisão. Dá um sorrisão. Dá um sorrisão. Cé empurrar. Quer ver, amor? Mel, desce. Desce, Mel. Desce, Mel. Você imagina uma... Você imagina uma leira disso aqui, que que faz, amor? Você imagina uma leira das vidas.